Olá pessoal, aqui é o Renato da Autoplast e hoje a gente vai mostrar um erro recorrente que tem acontecido aqui com motores da Tinguan. O que acontece? A gente tem aqui o eixo balanceador e ele ocorreu um travamento. Isso porque houve uma obstrução aqui no canal de lubrificação. Então a gente vai ter que fazer uma nova montagem aqui do motor, desmontou, vamos fazer a limpeza e a lubrificação com a GBA spray. Uma vez formado esse filme de teflon, ele deve impedir esse tipo de travamento, justamente porque ele elimina a parte da seca, formando aquele revestimento protetivo. Vamos lá? Então vamos aplicar o Auto Clean Spray. Aqui a gente tem o motor, você pode perceber que não tem muita presença de borra e mesmo assim houve essa oxidação do óleo e houve a contaminação suficiente para obstruir o canal de lubrificação. Então a gente vai aplicar aqui fazendo a limpeza, primeiro pela entrada de óleo. Então vamos aplicar o Auto Clean Spray também para fazer uma limpeza, remoção desse verniz de óleo que fica na peça, justamente para abrir a porosidade para fixação do teflon. Então já fizemos a limpeza do conjunto e vamos montar agora o eixo balanceador. Já fizemos a lubrificação da peça e agora a gente vai fazer aqui a lubrificação do duto, usando a GBA spray. A linha aqui, aí você tem que ter uma peça aqui, ó, um material para bater, tem que ser isso aqui, ó. Para não machucar a peça. Para não machucar a peça, né? Como vocês tinham falado aí, não precisa nem topê, só que encostou aqui, ó, deu encostadinha mínima aqui, ó. Acabou. Agora vamos ver se ele vai girar lá atrás lá. Se ele não girar lá atrás, ele deve estar com algum problema lá atrás na, vamos dizer, tipo ambrovina que tem no fundo. Então conforme a gente viu no vídeo, esse tipo de falha está sendo recorrente na Tinguã e ele pode ser facilmente resolvido utilizando esse procedimento da Autoplast com Heavy Fruiting Oil e o OL50. Atuando de forma preventiva, você diminui gastos necessários. A ideia de usar o produto é justamente a formação do filme protetivo de teflon, que inibe o problema de incrustação de sujeiras, né? Então ele deve minimizar o efeito de travamento, né? E formação do filme protetivo. Então mesmo falhando o óleo ou a graxa, ele já fica pré-lubrificado. Com isso, deve diminuir esse problema de travamento do eixo balanceador.